Hora de matéria pura aqui no Feminíssima e eu estou com a Karen e hoje a Karen vai trazer para nós uma solução para aquela tosse intermitente ou para aqueles acessos de tosse que estão nos acompanhando pós-Covid ou em função das gripes de inverno. É impressionante o que a gente vê de memes até de tosse. Eu já vi memes de festa de aniversário de um ano de tosse. Porque, Karen, pós-Covid deixou muita gente com tosse. E é uma das sequelas também. É uma das sequelas. A gente já tinha por gripe, por outros, lógico, tem a tosse alérgica também, que daí é um outro motivo. Mas a Covid deixou o pessoal com muita tosse. E todo mundo fica com medo. Tossiu perto e todo mundo se olha. Tossiu perto de um supermercado. O pessoal todo foge. É uma demandada. A gente não está com Covid mais. Já passou, sabe? Mas ficou aquela sequela. Então, tem tido muito pedido. O pessoal entra na farmácia e tinha uma substância que se chama N-acetilcisteína, que está em falta nas drogarias. Até a gente tem também lá na farmácia. A gente consegue fazer o xarope, que era um xarope bem famoso que tem. Só que, com a história do Covid, desapareceu das drogarias. E a gente faz e a gente dá. Mas por que também não fazer uma coisa da nossa avó de antigamente? Lembra? Aquelas coisas que realmente a gente via, que tinha os estudos dos índios, que tinha o estudo da avó. Tinha aquela coisa que sabia. Óbvio, a gente trabalha agora com substâncias purificadas, diferentes do que era feito. Mas o que ele tem? A gente trouxe... E ele é maravilhoso, Carmen. Ele é um xarope. Ele vem em mel, agrião, própolis e guaco. Imagina. Tudo aquilo que a avó sempre colocava nas coisas para a gente tomar. Por quê? Porque o própolis, o própolis, ele é bactericida. Ele é um antimicrobiano excelente. Ele é um antifúngico. Então, ele tinha que estar aqui dentro para promover. Ah, mas é que o gosto do própolis é aquele gosto ruim, tem residual para quem toma um gotinha. Tá, aqui no xarope a gente resolveu isso. Ele não tem aquele gosto do própolis azedo, amargo. Ele tem agrião. E o agrião, cara, para a tosse, é uma das melhores substâncias que tem. Ele é um antitucígeno. Ele melhora a inflamação. Então, a pessoa respira melhor. E o guaco? O guaco é nosso velho conhecido, né? Como um anti-inflamatório. Ele ajuda a pessoa a respirar melhor. Ele é um broncodilatador. Então, ele melhora toda a parte respiratória da pessoa. Então, não é só a tosse, mas aquela falta de ar que a tosse traz também é tratada no xarope. E o mel para ajudar no gostinho, para ficar delicioso. Então, ele é um xarope feito com coisas de antigamente, com coisas que os índios nos ensinaram. Mas que funciona maravilhosamente bem. Maravilhoso. Pode ser tomado por qualquer idade. Lógico, a gente nunca recomenda abaixo de dois anos. Claro. Por causa de pediatra, é melhor falar com pediatra. Porque tem açúcar, então não é ideal dar para criança abaixo de dois anos. Mas, para o resto, Carmen, ele é maravilhoso. É um dos melhores xarope que a gente tem. Como tudo que é matéria pura mete a mão, né? A gente sabe. E essa confiança que a gente tem, essa segurança que a gente tem em consumir os produtos de vocês, né, Karen? Eu, parece mentira, assim, ó. Toda semana a gente vai aumentando a lista de coisas. Que queda, matéria pura. A minha lista fixa já está aumentando. E eu trouxe o xarope porque ele é um, na realidade, a gente já tem a formulação já faz uns 10 ou 12 anos. E tem muita gente reclamando, né? Mas agora tem muita reclamação. Muita reclamação. E todo mundo que leva diz, passou a minha tosse. Que maravilha, cara. Eu disse, que maravilha. Eu disse, então está na hora de levar isso aqui para o programa da Carmen e mostrar para mais gente. Uma coisa que realmente funciona, né? E se você ficou com alguma dúvida, é só telefonar ou contatar as meninas pelo WhatsApp. Que elas dão toda a orientação. Essa orientação não tem custo nenhum. E ela é dada de uma forma muito segura. Porque você vai ser atendido por farmacêuticos. Porque a matéria pura tem como tradição, nesses mais de 30 anos, a ter só farmacêuticos no atendimento. Isso, e a intenção é justamente essa. Ah, mas eu tenho uma tosse e vai me explicar como é que é. Eu vou dizer, ah, esse é melhor este no xarobo mesmo. Ou a gente pode desenvolver outra coisa. Então, dependendo de cada pessoa, a orientação farmacêutica é maravilhosa para ajustar. Não, maravilhoso. A farmacêutica é para isso, né, Carmen? Não é uma coisa pronta que funciona para todo mundo. Então a gente consegue adaptar para cada pessoa. Ela é para isso e a matéria pura se diferencia de muitos do mesmo ramo. Porque existe uma dedicação e um estudo em cima de cada coisa. Que a gente fica encantado toda semana. É, a gente está sempre estudando para trazer o melhor para todo mundo. Obrigada por hoje, viu? Caio, semana que vem. Até.